Música Em novembro, a Diretoria Geral de Recursos Humanos trouxe ao Unicamp o professor Máximo de Felice. Sociólogo e doutor em comunicação pela USP, ele também é autor do livro A Vida em Rede, que aborda novas formas de comunicação, mais integrada e participativa. A palestra, voltada para profissionais de RH de toda a universidade, foi a primeira ação coletiva do programa RH em Rede. Os participantes puderam interagir com perguntas, utilizando celular e tablet, com questões projetadas no telão. Tudo está conectado, então nós hoje percebemos claramente que nós somos parte do meio ambiente que é maior, é que nós não somos os mais do centro. E esta é uma grande transformação, na forma de perceber o mundo, de significá-lo, mas também na forma de agir e de lidar. Em uma instituição como a Unicamp, toda a universidade onde a pesquisa é o centro, isto pode ser mais rapidamente desenvolvido, pelo fato que a lógica da rede exprime um novo tipo de complexidade. E, portanto, seja em todos os âmbitos do conhecimento, a física, a química, as ciências sociais, a própria comunicação, a complexidade reticular, a complexidade de rede, está se tornando um novo paradigma da complexidade. E, portanto, essas instituições são privilegiadas, porque lidando com uma complexidade maior, pode, provavelmente, ter mais facilidade em entender a qualidade dessa transformação. Gestão e planejamento das ações de forma integrada e com a participação de todos os setores da universidade. Esse é o objetivo do programa RH em Rede, instituído pela Diretoria Geral de Recursos Humanos da Unicamp. De acordo com a coordenadoria da DGRH, trabalhar em rede é uma construção que implica em mudanças culturais na universidade. Nós temos uma cultura, em alguns momentos, de não-democracia, mas nós temos que partir do micro para o macro. Então, é uma ideia que surge hoje, que está surgindo nessa gestão. Se hoje nós estamos conectados com o mundo, por que não, na Unicamp, nós estarmos conectados em cada ponto dela? Então, em RH, por exemplo, hoje nós não sabemos as ações que acontecem nas pontas, em alguma unidade, uma experiência importante, interessante. Por que não colocar isso numa rede? e todo mundo da Unicamp saber o que está acontecendo, e todo mundo compartilhar dessas experiências, de tudo isso. Então, a tecnologia está aí para nos levar adiante. E aí E aí